Estou aqui no Valo do Canabraba de baixo, olha aí para você ver A chacrinha boa demais de comprar, quem gosta de chacra fala comigo Olha aí, lá no fundo dessa mata tem um cordinho do outro lado É só falar comigo aqui, chacra de 5 mil metros, 7 mil metros, 6 mil metros, 4 mil metros, 2 mil metros Olha aí para você ver, energia próxima aqui É só comprar o transformador agora para dar a finalidade de fazer estrada Você que não comprou essa chacrinha está na hora de comprar Pega o casa, pega carro, pega moto, aceita permuta Tem um barulhão danado aqui que você sabe, eu estou próximo da G.O. né Pertinho da G.O. aqui também, pertinho da cidade, então é tudo próximo 2KM de estrada de chão Você que não adquiriu e quer comprar o seu, é só falar comigo Nós temos o contato da pessoa responsável Venha você também comprar o seu Temos lotes disponíveis de 2 mil metros com ribeirão no meio e com corda no fundo A partir de 4 mil metros é energia próxima Só abrir as estradas E aí E aí